Você vai estar tão bem que não vão te reconhecer, a mudança será de espantar, a mudança nessa área da tua vida, a mudança nessa área da tua saúde, a mudança nessa área da tua vida financeira, queridos, talvez quem te vê agora nessa situação, te vê muitas vezes com o semblante entristecido, te vê muitas vezes com o rosto cansado, te vê muitas vezes até com a cabeça abaixo, mas Deus fala para você, vão te ver com o semblante mudado, até o teu semblante vai mudar, até o teu olhar, até o brilho do teu olhar vai mudar, Deus vai entrar com providência de lugar, e o que parecia não acontecer, o que parecia parado, o que parecia longe demais, Deus vai trazer para a tua história, e Deus vai trazer uma mudança tão grande, que o rosto que muitas vezes alguém via sempre em silêncio, via sempre engolindo choro, vai ver brilhando o olho, porque Deus faz isso, e Ele é o teu Pai, sabe? Sabe essa área que quem olha para você e fala, nunca sai do lugar? Sabe essa área da tua vida que muitos olham para você e dizem que parece que está sempre do mesmo jeito? Parece que não acontece nada? O Deus de poder, Deus de graça, se prepare porque vai ter mudança, Deus revelava essa palavra no meu coração, e eu creio que é resposta forte para o coração de alguém, eu creio que é resposta para a alma de alguém muito forte, porque Deus mandava dizer essa palavra, se prepare porque as coisas vão mudar, se prepare porque você vai ver algo que te fazia muitas vezes ficar triste, muitas vezes frustrado, vai começar a vir para a tua vida, para a tua história, e Deus fala assim para você, já começa a sonhar, já começa a fazer planos, porque as lutas, queridos, o cenário, o cenário de luta, o cenário de tristeza, o cenário de enfermidade, o cenário de dívida, tira a esperança de sonhar, tira a esperança de fazer projeto, e muitas vezes vem o pensamento na sua cabeça, não adianta nem sonhar, não adianta nem planejar, não adianta nem fazer projeto, não adianta nem colocar no papel, mas coloca no papel, faz projeto, faz planos, não temas, não duvide, crê somente, porque você vai ver as minhas mãos agindo ao teu favor, você vai ver as minhas mãos lutando por você neste lugar, você vai ver as minhas mãos fazendo justiça para você neste lugar, Oh Deus de poder, Deus de graça, você não está só não, o medo, a tristeza, vem o sentimento de solidão, sabe? E o sentimento de solidão, o sentimento de rejeição, o sentimento de desprezo, é o que mais faz muitos desistirem, muitos se entregar, mas Deus fala para você, não está só não, muitas vezes, no meio de muitas pessoas, você se sente só, dentro de uma casa, de uma família, você se sente só, dentro de uma empresa, você se sente só, dentro de uma igreja, você se sente só, mas Deus fala para você, eu nunca te deixei, nunca te abandonei, e quem te viu entrando, quem te viu muitas vezes, passando por momentos difíceis, com o rosto cansado, com o olhar triste, vai olhar para você e vai dizer, você está diferente, você mudou, eu nem te reconheci, você crê? Qual os comentários? Estou crendo, estou acreditando, oh Deus de poder, Deus de graça, aonde você nem podia ir, porque uma situação na tua vida impedia, algo na tua vida, muitas vezes, te impede de viver algo, vão te ver lá, e vão dizer, nem parece que é você, você fala, sou eu mesmo, eu sou aquela pessoa que estava endividada, eu sou aquela pessoa que estava doente, eu sou aquela pessoa que estava em crise, no casamento, eu sou aquela pessoa que estava passando por situações difíceis espiritual, mas Deus me visitou, Deus fez algo grande, Deus mudou, estou agora vivendo o meu sonho, estou vivendo a promessa de Deus, estou vivendo novidade de Deus, você crê, toma posse, fala assim nos comentários, amém, estou crendo, amém, estou pegando para mim essa palavra, queridos, nós precisamos tomar posse da palavra, sabe, nós precisamos tomar posse da palavra, nós precisamos dizer, a palavra do Senhor diz, que tudo posta naquele que me fortalece, a palavra de Deus fala, que Ele está protegendo os seus filhos, que Ele faz justiça para os teus filhos, nós temos que tomar posse da palavra de Deus, vai lendo a palavra, quando você for ler a palavra, lê a palavra, lê o Salmo 91, lê o Salmo 23, lê João 3,16, fala, Ele me amou de tal maneira, e Ele pode tudo, e este amor vai além, a palavra de Deus fala que Ana, dentro da casa dela, sentia só, dentro da casa dela, quando eles iam para o tempo adorar, a Bíblia fala que Ana ia tão triste, porque alguém irritando ela, e sabe quem? Alguém de dentro da casa, alguém da família, a Penina, a segunda esposa de Ocana, e é pelo caminho irritando Ana, porque Penina era a segunda esposa de Ocana, e a segunda esposa tinha muitos filhos, e Ana a primeira não tinha filhos, isso diminuía ela, que por mais que ela era uma mulher de Deus, por mais que ela era bem casada, o marido dela amava ela, nesse tempo, se a esposa não tivesse filho, o marido podia casar com outra para ter mais filhos, e Penina irritava Ana, a Bíblia não fala o que Penina falava, mas dá para nós imaginar, algo que irritava, a ponto dela só chorar, nem se alimentar, mas a Bíblia não fala nada que Ana irritava Penina, mas a Bíblia fala que Ana orou, a Bíblia fala que Ana se levantou, a Bíblia fala que Ana foi com um propósito diante de Deus, queridos, isso que importa, sabe o que Deus fala de você? Deus não fala que você namorou, Deus não fala que você irritou alguém, Deus não fala que você pensou em desistir, Deus fala que você se levantou, que você foi até Deus com um propósito de oração, e você está entendendo que é você, clássico comentário, estou entendendo que é eu, estou entendendo que Deus está falando comigo, tem algo na tua vida que diminui, tem algo na tua vida que está faltando, e aí, mesmo que ninguém fala, os olhares, as vozes negativas falam que adianta ser uma pessoa que ajuda tantas pessoas, que adianta lutar pela tua família, que adianta pelo casamento, que adianta estar fazendo o melhor nessa empresa, mas na tua vida não acontece, vai acontecer. Quem te viu aí, muitas vezes, em silêncio chorando, quem te viu aí, muitas vezes, engolindo choro, quem te viu aí, muitas vezes, batendo várias vezes na porta, quem te viu, muitas vezes, passando por um momento de enfermidade, vou olhar para você bem. Em nome de Jesus, fala, eu tomo posse, eu creio. Coloca-se nos comentários, eu tomo posse, eu creio. Vão te ver muito bem. Em nome de Jesus Cristo. Porque foi assim que aconteceu com Ana. A palavra de Deus fala aqui, Ana se levantou, foi para a casa de Deus. Aquele dia ela foi com propósito, e ela começou a falar com Deus, dentro do coração, com lágrimas. Nem palavras tinha, só dentro da alma. Ela começou a falar, Deus, estou aqui com propósito. Se o Senhor me der um filho homem, eu vou dar ele para adorar o Senhor na tua casa. Queridos, Deus atendeu na mesma hora. Deus conhece quando vem um pedido da alma. Deus conhece quando vem um pedido no Espírito, sabe? Não é numa emoção, mas no Espírito. Porque muitas vezes nós fazemos propósito na emoção, no momento e depois nós esquecemos de tudo. Mas quando nós fazemos no Espírito, ligado com o céu, é algo sério. E Deus sabe disso. E Deus sabe que você fez um propósito sério diante de Deus. Que você falou com Ele com a alma. E Ele fala, respondi na mesma hora. E você vai começar já a ver esse projeto, esse sonho, ser gerado na tua vida. O teu olhar já não vai ficar mais triste. O teu rosto vai ficar mais triste. E hoje Deus fala assim para você. Estou te dando sim, filha. Estou te dando sim, pai. Estou dizendo sim, filha. Estou dizendo sim, filho. Você vai ver as coisas acontecerem. Eu sou teu pai. Eu não te abandonei neste lugar. Estou dizendo sim para você que é mãe. Estou dizendo sim para você que é pai. Que olha, agora o teu filho pede resposta. Estou dizendo sim para você que é esposa. Estou dizendo sim para você que é esposo. Estou dizendo sim para você que é empresário. Estou dizendo sim para você que é pastor, que é pastora. Você vai ver as coisas mudarem. O povo de Deus fala que anda lá dentro do templo. Ela começou a orar. E Deus já começou a tocar no coração do profeta ali para observar. E Ele começou a olhar. E Ele falou, você está embriagada na casa de Deus? Porque Ele via por fora, sabe? Ele não via dentro. Quem vê dentro é Deus. Talvez muitos julgam, falam, está sofrendo à toa, está chorando à toa. Mas Deus sabe dentro da intenção. E Ele falou para elas, você está embriagada na casa de Deus? Ela falou, não, estou aqui com a minha angustia adiante de Deus. E Ele entendeu que era algo sério, queridos. Ele entendeu que era algo vindo da alma. Ele entendeu que era algo vindo de dentro do sentimento. E falou, vai em paz, que o Deus de Israel conceda a pedição do teu coração. Aleluias. Eu vou falar algo para você que Deus está mandando. E você vai comentando o comentário. Eu tomo posse. Eu estou recebendo. Vai em paz, que o Deus de Israel conceda a pedição do teu coração. E ela se levantou dali crendo. O rosto já não estava mais triste. E quando chegou em casa, quem olhava para ela triste, já começou a falar, está diferente. E a Bíblia fala que ela voltou no tempo depois com Samuel. Já ali andando, segurando as mãos. E o Eli nem reconheceu. E ela falou, sou aquela mulher que um dia esteve aqui chorando por esse menino. Que forte, queridos. Que forte. Vou ler a palavra de Deus para você. Que está. 1 Samuel 1, a partir de 17. Então respondeu ali, vai em paz, que o Deus é o conceda a pedição que lhe fizeste. Você vai estar tão bem que não vou nem te reconhecer. Como Eli nem reconheceu Ana. Quando voltou ali, ela falou, eu sou aquela mulher que um dia esteve aqui chorando e orando por ser menino. Deus me respondeu e eu vim aqui testemunhar. Amado Deus de poder e de graça. Em nome de Jesus, eu apresento o teu filho, Pai. Do alto a cabeça aos prontos pés. Faz um milagre na vida deles, Deus. Que eles venham a tuas mãos agindo. Em nome de Jesus Cristo. Fala, eu creio. Eu tomo posse com as comentários, eu creio. Deus abençoe, querido. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, é gratuito. Aperta a indicação na opção todas. Deus abençoe vocês.